Esse jogo é recomendado para todas as idades. E aí, pessoal! Beleza? Hoje nós terminamos de subir à Grande Árvore e descobrimos a localização da Chama Sagrada da Floresta. Enfrentar esse bicho aqui vai ser difícil. Ah, fez cócegas nele. Que beleza! Ai! Toma, 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 toma! Ai! Ahhhh! Isso! Ai ai! Beleza, foi melhor do que eu esperava. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Toma! Ah! Oh, Relíquia! Beleza! Você obteve uma Relíquia Âmbar! Ah! E esse barulho esquisito, hein? Ah! Você chegou ao topo da árvore! Deste ponto elevado, você tem uma boa visão da floresta. Talvez consiga ver uma área que ainda não explorou. Mestre, veja ali em cima! Confirmei a descoberta de um novo Kikui. A análise indica 90% de chance dos sons que temos ouvido serem os roncos barulhentos deste Kikui. Ah, mas a gente acorda ele agora! O que é? Eu tô dormindo! Oh! Vejam só! Um humano vivo! Não vejo um de vocês há tempos, Clark! Costumavam me chamar de Yerbal. Agora eu sou só o Kikui Eremita. Eu vigio a floresta daqui, quando não tô cochilando. Não sei como você fez pra subir isso tudo, mas deixa eu perguntar. Você consegue me ver mesmo? Claro que sim! É mesmo? Bem, então dê um tapinha nas suas costas por mim, Clark! Hoje em dia, alguns Kikuis nem conseguem me ver mais! Mas esqueça toda essa besteira e me diga, Clark! Que negócios trazem um humano vivo a esta floresta? A chama! Você está em uma missão pra melhorar sua espada, Clark? Pra poder encontrar alguém importante pra você e...? Quem diria! Um humano que pode me ver e ainda por cima procura a grande chama, Clark? Escute! Você promete não contar pra absolutamente ninguém o que eu vou te dizer? É sério, Clark? Eu prometo. Tá bom, eu vou dizer. Mas lembre, ninguém mais pode saber! A chama que você procura é bem provável que seja a chama de Farore! Sim, sim, chama de Farore! A história começa muito tempo atrás, quando a deusa ainda estava entre nós com o Clark! A deusa deu a chama para o Dragão da Água, um grande espírito que governa a Floresta Faro! O que eu ouvi é que ela deixou a chama aos cuidados do Dragão da Água para que um dia o poderoso dragão possa entregá-la à pessoa vinda do céu! Então, Clark! Tenho um pressentimento de que a deusa estava falando de você, garoto! Bem, então é isso. Você deve procurar o poderoso Dragão da Água! Seu Lar fica nas profundezas de um lago ao sul da floresta, Clark! Ela vigia a chama lá! Só que tem um problema. O portão que leva até o lago está lacrado para todos aqueles que não são considerados dignos! Mas não se preocupe, Clark! Vou contar qual é o truque para abrir o portão! Para abrir o portão, você tem que concentrar o poder da deusa no símbolo esculpido na porta, Clark! Ah, mas não é tão simples! O símbolo está incompleto! Para destrancar o portão, você deve tornar o símbolo completo! O único jeito de você saber como é o símbolo completo é encontrando esse mesmo símbolo já completo em algum lugar na floresta! O portão fica no sul, então é provável que haja um símbolo igual na parte norte! Tente procurar perto do X, Clark! Tudo isso tá entrando na sua cabeça, garoto? Você sabe onde deve ir para encontrar o símbolo que procura? Sim, eu sei. Então eu desejo boa viagem, garoto! Ah, peraí! Esqueci de mencionar isso antes, mas é importante! Sua excelência, o dragão da água, é MUITO apegado a certas condutas. Então tenha modos! Eu ouvi histórias de pessoas que a pegaram em um dia ruim. Elas terminaram como seu lanchinho da manhã, Clark! Provavelmente eu tenho gosto de musgo velho de caverna, mas mesmo assim não tenho pressa de ser servido como jantar da realeza, Clark! Então não deixe ela saber que eu te contei sobre a Chama de Farore, ok? E lembre, quando estiver lá, é melhor se comportar impecavelmente e ser um visitante amável! Eu estarei aqui cochilando se você precisar do meu conhecimento ancião! Te vejo por aí, Clark! Beleza, valeu! Beleza, valeu! Ai ai! Opa! Pássaro azul! Opa! Tchau, tchau. Ah não! Tentar só mais uma vez. Que isso! Ah, bora! Então a gente tem que vir pro norte primeiro. Bem ali. Aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá. Aqui tá o símbolo. Então, pra completar, só falta um círculo. Tchau, tchau. Hmm, ali tem outro cubo. Bora tentar pegar um antes da gente ir? Tchau. O que é isso? Aplausos Tchau, tchau. Ah é, esqueci. Tchau, tchau. Acerta! Vem! Você obteve Larvas de Zangão! São uma preciosa fonte de proteínas que vem de uma colmeia de Zangões Deku. Este material pode ser bom para criar algo. Beleza, finalmente! Vem! 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 Ah, vamos lá. Cadê o Cubo? Ali. Cadê o Cubo? Será que daqui a gente chega? Ah não, só um pouco pra direita. Ah, depois eu pego isso. Bora. Ah! 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 Beleza, então aqui a gente concentra o poder na espada e chega perto do portão. Agora a gente tem que desenhar aquele circo. Nossa, que desenho perfeito! Parece, sei lá, um abacate podre. Ahahahah. Mas deu certo, que bom. Mestre Link, esteja ciente de que calculo haver 80% de chance de uma chama sagrada se encontrar além deste lago. Beleza, bora lá. Beleza, bora lá. Lago Flória Lago Flória É, essa parte é bem tranquila. Só tem um caminho... Eca! Outro humano! Ok, ok. É só evitar contato visual e ir afastando devagar. Ah, foge não! Vem cá! Haha! Moro na água! Uma só ele tentando se mover na água! Que beleza! Eu nunca pensei que eu fosse um humano capaz de mergulhar tão fundo assim! Você também consegue girar sacudindo um nunchuck? Sim, eu consigo. Pare de me seguir, peste! Se não sair daqui, terei que contar a sua excelência ao Dragão da Água sobre a sua pequena incursão. Haha! Não esperava por essa, né? Ah, sem chance de você ser capaz de me seguir agora! Epa! Vai chorar? Se acha que consegue passar, vá em frente e tente! Não, não vou chorar não. Vou fazer isso aqui, ó. Opa! Não isso! Haha! Isso aqui! Ah, como isso é possível? Nunca vi um humano girar desse jeito! Espera! Eu sou uma escola de Dragão da Água! Isso significa que você é o Emissário da Deusa, como o Dragão da Água disse? Hum, tive uma ideia! Talvez você possa ajudar sua excelência! O que aconteceu? Ah, sobre isso... Foi bem recentemente. Um cara esquisito apareceu com uma dúvida de monstros e foi atrás de sua excelência. Minha Senhora, o Dragão da Água, é uma lutadora feroz e, claro, ela engoliu muitos daqueles monstros nos primeiros seguros. Só que havia tantas velhas! Enquanto ela estava distraída, o líder esquisitão conseguiu feri-la. Ela está se curando agora, mas disse que não tem água especial o suficiente para se recuperar completamente. Então, você pode falar com sua excelência e ver se consegue ajudá-la, por favor? Eu até vou te levar a ela. Siga-me! Beleza, eu falo com ela. Não, não tem medo de levar a ela! É isso aí... Tá empurrado! Já tô no mão, não tem medo de levar alguém. É, agora eu passo a seu brilho e preciso buscar o brilho. É, agora eu vou te levar. Agora eu vou te levar a você, mas você não vai te levar. Eu vou te levar! É, agora eu vou te levar! Ah, isso sim ia usar a cabeça! Sua excelência está logo à frente, por aqui! Antes de ir, só terminar de quebrar essas pedras aqui, beleza? Tchau, tchau! Ah, não me coma! Não vou te comer. O quê? Mas eu não quero morrer! Ah, que alívio! Não me escondi aqui desde que aquele cardume de peixes assustadores apareceu! Hmm... ... ... Opa! Ah, errei de novo! Agora vai! Aí! Valeu a pena. 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 A pressão da superfície da água pode dar um incrível salto sobre a água. Valeu a pena. Valeu a pena! Se você não tivesse me interrompido, eu teria pulado. Uau, tudo perfeito! Eu diria que você é incrível, mas nós dois sabemos que essa pequena acrobacia só foi possível por causa da escama de dragão da alma. Nossa, valeu, hein? Nossa, valeu! Cольно. É muito bom! O que é isso? Você obteve uma Pluma da Deusa! Beleza! Oh! Aquilo ali é um cubo? Ah! 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 Beleza! Ah! 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 Aqui sempre foi perfeitamente pacífico. Então, pessoas esquisitas como você começaram a aparecer. Pra completar, peixes assustadores estão aterrorizando nossas águas. Toda essa algazarra fez com que eu não conseguisse mais dormir. Hmm, se eu tivesse uma ocarina, tocaria Canção de Ninah. Mas eu só tenho uma harpa. Foi mal. Hum? Não, é? Hum? 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 Ah! Olhem! Eles voltaram! Aquele é um dos peixes que o Esquisitão trouxe e usou pra atacar Sua Excelência! Cuidado, ele é tão malvado quanto aparenta! Relaxa! Toma! Uau! A deusa realmente sabe escolher! Você foi demais! Oh, uma fada! Você pegou uma fada! Finalmente chegamos! Sua Excelência, o Drogão da Água está bem à frente! Espere um segundo! Por favor, entre! Beleza. No próximo episódio. Tchau, tchau!